VECTORY SCREACH Quer apoiar o canal e ainda receber recompensas seja membro no youtube e me ajude ai Clique no botão Desgraça aspeio do 4.5 porque esqueci de colocar uns vídeos a mais ai então vamos começar agora Caraca o 3D O 3D FELIX PORTIFOLIO Mano olha o 3D as texturas que coisa maravilhosa o jogo de playstation 1 Peraí O caminhão ta tendo um spam Caminhão dando squish Macaco Meu Deus Macaco Meu Deus Que? Mas Por que Macaco Mano O que? O que? Caramba O que? 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 da like se inscreva pelo amor de deus o vídeo a seguir teve o áudio totalmente modificado por questões de que o youtube dá dando flag inclusive o vídeo tá com umas coisas bizarras no meio pra não dar flag é vamo lá 1 bá s这个 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 没什么 não 不 没有 爱 这 你 没什么 不 嘩 シ 不 这 嘩 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 Mano, olha o treinado, o fluxo é muito baixo. O que que tá com a presença? Isso, chota, p***! O que foi o treinado é essa? Meu Deus do céu! Ok, né? Os caras vão aí beber vinho e tal, né? É uma cerimônia, mas... Por que é assim? Isso aqui não é assim! Fica que tu esbalha com o dedo lá em cima. Vamos lá! Nossa, ninguém quer mais. Eu acho que não é assim. E a flor jogada no seu aleatório? Mano, isso é foda, né? Pera... Não. Essa era isso. Tem muita gente, eu não sei quem é quem mais. Ok, né? Quem tá fazendo a cerimônia, não tem respeito? Sei lá, o que tá falando? De festivestário... De, sei lá... Edil Silva... Ah, pegou o iFood, o que tu tá fazendo aí, rapaz? Não, não tô portanto. Tá gelando, né? Já não, né? Ai meu Deus... Ai, peraí... Ai meu... Ai, vai não fazer isso... Fugetor, vou respiro, gente! Fugetor! Fugetor! Mano, demonstru... Te... A cama... Tem... Nos... Tem... 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 Mano, o que eu acabei de te ver? Divórcio agora. Sim, até eu queria. Mas então é isso aí, foi desgraça, se gostaram do vídeo dá like, se inscreva, compartilha o vídeo, ative o sininho, quer apoio ao canal ainda receber recompensas, seja membro meu vídeo aí. Mas então é basicamente isso aqui, foi o MBJ e até nos vemos no próximo vídeo, ok? Tá, valor!